Agora me diga se tem necessidade de uma violência como essa? No bairro da Calçada, aqui em Salvador, isso foi ontem à noite, as imagens acabaram de chegar. Você tá vendo agora em primeira mão. E se você conhece esse cara, entre em contato com a polícia, não se identifique, vá num orelhão, vá num telefone público longe do seu bairro, longe da sua casa e faça a denúncia à polícia. Ô, Jéssica... Diga, Calil. Eu tô olhando ali, embaixo ali do balcão tem um espelho. Embaixo do balcão, tá vendo ali? Dá pra ver o momento em que o funcionário do hotel cai. Agora, aí quando a polícia prende, você sabe o que ele vai dizer? Que a arma disparou acidentalmente. Sozinha, né? Descreva o que eu tô lhe dizendo. Se a polícia... Que a arma tem vontade própria e dispara sozinha. É, a arma disparou acidentalmente. É o que ele vai dizer. Olha ali, ó. Olha a seta ali indicando. Aí é o espelho. E aí depois ele sai... Os dois bandidos saem correndo. Depois de levarem o dinheiro do hotel. E aí chega o funcionário. O rapaz já tá caído ali no chão. Já baleado. Né? Pediram socorro à polícia militar. O Samuel agora... Funcionário trabalhando à noite. Sai de casa. Fala com a esposa. Beija os filhos. A família tá em casa esperando até agora. Sabe onde ele tá? Internado entre a vida e a morte na cama de um hospital. Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil, Calil. Meio dia e meia agora. Olha, daqui a pouco você vai ver um cara, um homem foi encontrado morto nas escadarias do bairro de Brotas. Eu vou mostrar daqui a pouco essa matéria pra você. Antes, aliás, eu tenho um recado. Boa tarde, Jéssica. Olha só, você que tá assistindo o Bahia do Mar. Sabe o seu vizinho? Ele já tem o Superzom. Aquele outro lá também tem o Superzom. Aí ele fica lá olhando. Olha lá, ó. Lá vem com o garrafão. Não tem Superzom. Fica trocando o garrafão. Pare com isso, rapaz. Ligue 3254-6100 e compre o Superzom Digital Black Piano. É esse aqui, olha só. Esse é Black Piano. A lateral do produto, ela é toda inox. E tá na promoção. Ligue agora 3254-6100 e garanta essa maravilha na sua casa. A Superzom não cobra a instalação. É agora pelo telefone, em 10x sem juros, com o seu cartão ou cheque. Tem ele também na cor branca. Mas você tem que comprar hoje, nos estandes de vendas, na Caravana da Saúde, na nossa loja online, www.lojasuperzom.com.br. E na compra de qualquer Superzom, você ainda ganha um CD de música sertaneja e ajuda a causa Mães da Sé, que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. Mas não perde tempo. Ligue agora pra Superzom. E pro vizinho você fala assim, ó. Agora eu tenho o Superzom Digital. É com você, Jéssica. Olha aí, um homem foi encontrado morto em uma escadaria no bairro de Brotas, aqui em Salvador. Essa vítima tinha diversas marcas de tiro. Provavelmente uma execução. Crime aconteceu na rua Professor Arquimedes Gonzaga. Local de difícil acesso, como a gente vê nas imagens, no bairro de Brotas. Fica ali, próxima a ladeira do Pepino, que dá acesso ao DIC, que dá acesso à nova Arena Fonte Nova. A polícia foi acionada por volta das 11h30 da noite. E o corpo tava aí, ó, nesse bequinho. E segundo a perícia, com pelo menos seis perfurações de bala. A vítima não foi identificada, Calil, mas segue o perfil das vítimas de execuções aqui no nosso estado. Por tráfico de drogas. 25 e 30 anos de idade. Exatamente. A idade aproximada desse rapaz, sem identificação, era de 26 anos de idade. Ele estava nas escadarias. Agora, um detalhe que nos chamou a atenção. Não tinha uma alma viva no local. Todo mundo dentro de casa. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite. Você veja aí nas imagens que não tinha ninguém. Quando a gente vai fazer uma matéria que está relacionada à morte, você vê sempre... Os curiosos. Os curiosos. Não tinha ninguém. Absolutamente. Essa é a imagem, olha. Somente aí a polícia, os peritos e a equipe do Rabecão fazendo a remoção do corpo desse desconhecido. Por que você acha que não apareceu ninguém, Calil? Medo. Medo. Simplesmente medo. Ou então o assassino mora aonde a pessoa foi morta. E a ordem foi dada. Todo mundo pra dentro de casa, não sai ninguém, pronto. E não sai ninguém mesmo. E não sai ninguém mesmo, porque sabe que se sair, como eles dizem, é daquele jeito. Aí você vê a imagem dos policiais militares percorrendo aí o local. Tentaram até fazer uma mini-operação na tentativa de prender suspeitos. Mas infelizmente ninguém foi preso. Agora, quem matou o alvo era esse. Porque foram pelo menos seis tiros deflagrados contra o rosto dessa pessoa, Jéssica. E pra polícia, Calil, as primeiras informações são importantíssimas, né, quando se trata de um homicídio, pra descobrir o autor. Depois, quanto mais tempo passa, mais difícil fica descobrir quem é. Meio dia 33 agora, violência também feira de Santana. Um homem foi encontrado morto às margens do rio Jacuí. Estava com as mãos imobilizadas, amarradas, com algemas plásticas. Também tinha marcas de tiro em várias partes do corpo. Esse homem não foi identificado. Foi localizado por policiais civis. Foram até o local. Polícia militar também no local. Esse local do crime fica perto de um terreno que pertence a Fluminense de Feira, ali na BR-116. Olha aí, o corpo já foi pro DPT e está aguardando reconhecimento. Ainda não se sabe quem é, mas da mesma forma, né, Calil? O perfil jovem. Várias marcas de tiro, mãos amarradas. Exatamente. É a mesma característica, né? Na faixa etária dos 16 aos 25 anos de idade, relação com o tráfico de drogas, na maioria das vezes, sim. E Feira de Santana também faz parte aí desse roteiro macabro, né? Desse roteiro absurdo que é o crime, a criminalidade que vem assustando também moradores da cidade de Feira de Santana. Próximo a um terreno que pertence ao Fluminense de Feira de Santana, o Toro do Sertão. Essa região aí. A polícia acredita que haja realmente relação com o tráfico de drogas, pela forma como essa pessoa foi morta, com características de execução, Jéssica. Olha, rapaz, a gente mostra todo o dia isso aqui, Calil. Eu só fico me perguntando, diante de tantas mortes, de tanta violência, de tanta crueldade, como tem gente que ainda entra pra essa portaria desse tráfico de drogas? É muita burrice, viu? Meio dia e 35 agora, olha, mais informações sobre o caso do casal que foi encontrado morto dentro de um carro. Hoje, pela manhã, nossa equipe esteve agora há pouco na estrada C, aeroporto, no local. Segundo as primeiras informações, segundo a polícia contou, as vítimas teriam sido estranguladas. Bota no ar, por favor. O helicóptero Águia Dourada mostrou logo cedo o carro abandonado com dois corpos na estrada do Centro Industrial de Aratu. A polícia técnica constatou que o casal morreu por estrangulamento durante a madrugada desta quinta-feira. Tinham marcas bem profundas no pescoço, algum tipo de elemento, tipo um fio sintético, alguma coisa, que dava pra perceber. E o rosto também estava com aquelas marcas cianóticas do rosto, então mostrando o estrangulamento nos dois corpos. Além de serem estranguladas, as vítimas também iam ser queimadas. Estas duas garrafas PET de refrigerante estavam cheias de gasolina dentro do carro. Mas, por algum motivo, os bandidos não conseguiram atear fogo. A nossa equipe de reportagem flagrou a garrafa com combustível no interior do veículo. E um pedaço de papel do lado de fora, provavelmente para fazer uma tocha. Os corpos queimados dificultariam a identificação das vítimas. A polícia de Simões Filho já iniciou as investigações para chegar até os autores do crime. Por enquanto, só foi apurada a procedência do veículo. O carro abandonado com os corpos está em nome de Igor Machado, morador do bairro da Barra, em Salvador. Não é roubado, doutor? Até o momento não temos evidências, porque não consta no nosso sistema nenhum de registro de ocorrência. Está vendo aí a importância se for roubado de registrar logo a ocorrência? Para pegar um caso como esse, esse cara já vira suspeito, já de cara. Meio dia 37, águia dourada no ar. Águia dourada no ar, estamos sobrevoando. É Camaçari, não é, Calil? Camaçari, Jéssica. A gente continua aqui na estrada da Cascalheira, aqui próxima a uma chácara, na região conhecida como Cajazeiras de Abrantes. Corpo de uma mulher, aparentando 45 anos de idade. Ainda não temos informações sobre a arma utilizada para matar essa mulher, agora, o detalhe que nos chamou a atenção, e eu repito para você que está chegando agora, é de que ela está com as calças abaixadas, a calça jeans abaixada, e a camisa também, a blusa azul abaixada, e a... Abaixada ou suspensa, Calil, aberta, é isso? Não, abaixada mesmo, foi puxada para baixo. Puxada para baixo. E há sinais, né, características de que ela tenha sido estuprada. Ela pode ter sido vítima de estupro. Um pé da sandália está fora do pé, e aí você vê a movimentação de policiais militares do 12º Batalhão, que pertence aqui à região de Camaçari, e aguardando somente a chegada do Departamento de Polícia Técnica para fazer o levantamento cadavérico, e aí sim, conhecer a causa da morte. Ela foi morta de que forma? Por estrangulamento, por arma branca, por faca, por arma de fogo, ainda não se sabe. Agora, um detalhe também que a gente observa é que ao redor do corpo não há nenhuma marca de sangue. Não há nenhuma, pelo menos aqui no olho nu, nada relacionado a sangue. Os cones estão ali. Ela foi morta exatamente no meio da pista de barro. Aqui é uma pista onde pouca gente passa. É uma estrada vicinal, é uma pista que serve, na maioria das vezes, para funcionários dessa empresa de telefonia, onde tem essa torre aí de telefone celular, mas você observa que ali há algumas empresas, algumas chácaras, mas à noite isso aqui se torna um terreno deserto. É uma estrada muito utilizada também por pessoas de dia para fugir do pagamento do pedágio da estrada do corpo. Muita gente também passa aqui por essa localidade. Mas, infelizmente, é o décimo sexto homicídio que acontece de segunda-feira até agora em Salvador e região metropolitana. As estatísticas da violência só fazem aumentar e a gente lamenta mais este fato que aconteceu aqui na região de Camassari, no bairro da Cascalheira, Jéssica. Valeu, Calil. Números de guerra. Daqui a pouco mais detalhes. A gente está aguardando a chegada aí do DPT para trazer mais informações sobre esse caso e já já também informações sobre o Bavi de Domingo. Cidade esperando o Bavi de Domingo. Quem será que ganha detalhes daqui a pouco? Mas olha, antes de eu lembrar para você, que na próxima terça-feira tem mais uma edição do programa Got Talent Brasil, às 11h15 da noite. Próxima terça. Got Talent Brasil! O sonho começou. Quer fugir? Nunca. No programa onde tudo pode acontecer. Hoje não. Nicolas não convenceu. Será que Daniela Sicarelli vai aprová-lo para a segunda fase? Próxima terça, logo após Balacobato. Got Talent Brasil! Já já as informações do Bavi de Domingo, já já as informações sobre o Bavi. Daqui a pouco tem caixa premiada valendo até mil reais. Olha só, eu tinha cinco caixas, já dei um, botei, despachei um. Eu tenho quatro caixas, todas elas têm dinheiro. 50, 100, 200 e mil reais. Quer mil reais mole mole? Quer 200 reais mole mole? Liga para cá 015-719-965-3011. 719-965-3011. É o telefone para você participar e ganhar dinheiro aqui no seu Bahia Noir. Meio dia e 40 agora. Olha, faltando poucos dias para o Bavi, que marca a reabertura da Fonte Nova. O comando da Polícia Militar informou os últimos detalhes do esquema de segurança. Todo mundo quer ir em paz e com tranquilidade. Bota no ar, por favor. Para o primeiro Bavi na Arena Fonte Nova, 1.200 policiais militares vão reforçar a segurança. Dentro e fora do estádio e nas estações de transbordo. São os pontos estratégicos para o deslocamento das equipes da polícia. Para as torcidas organizadas está estabelecido o seguinte. Torcedores do Bahia só vão entrar no estádio pelo Portão Norte. Os do Vitória pelo Portão Sul. Já tivemos reuniões com as torcidas e elas já sabem perfeitamente, já estão orientadas sobre como devem agir e qual o novo comportamento que deve ter em virtude da nova Fonte Nova. O que importa é a gente ter nossa liberdade de torcer. Com nossas bandeiras, nossa bateria, é isso que nos preocupa. Por onde, o local. O importante é estar do lado do nosso clube. A gente tem que pensar primeiro no bem-estar do torcedor e deixar um pouquinho a vaidade de lado de torcida organizada e preservar o torcedor que vai lá ver o espetáculo. E eu quero aproveitar a oportunidade e falar com todos os torcedores das organizadas que procurem fazer somente festa. Além do esquema da polícia militar, ainda existe uma série de proibições estabelecidas pela administração da Arena Fonte Nova. Como? É proibido entrar no estádio com alimentos, cigarro ou bebida alcoólica. Fogos de artifício ou sinalizadores? Nem pensar. No total, são 11 itens na lista de proibição. O principal objetivo do reforço policial é evitar confusões. Em março do ano passado, as torcidas do Bahia e do Vitória protagonizaram várias cenas de violência antes da partida no Barradão. Dois ônibus foram apedrejados e 10 pessoas ficaram feridas. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar a multidão. No chão, pedras e manchas de sangue. A confusão continuou até na Avenida Paralela. Também houve tumulto entre os torcedores na semana passada, durante a venda dos ingressos para o Bavi de domingo. Os 40 mil ingressos acabaram rapidamente, por isso a confusão. No próximo dia 7, os portões da Arena Fonte Nova serão abertos às 11h30 da manhã.